Fala meu querido amigo Juan Patin, vamos ver o presente do homem, a embalagem é linda né, para Robertson Queiroz O homem é diferente hein moço Baby look, o homem é um tanque né rapaz, olha aí ó, camisa do Juan Patin aí ó Do Serro Portenho, para o amigo Robertson com carinho É, não, o Luizinho trouxe lá do Paraguai que o Juan mandou, olha aí o craque Tem mais ainda né Luizinho, tem mais duas lá É do Timão moço, que ele mandou, aqui quem mandou foi o Romero, aqui ó, Romero que jogou no Corinthians Esse aqui foi a camisa que o Romero usou né, olha aí ó Esse aqui foi a camisa que o Patin ganhou do Romero, olha aí ó Vai para o quadro, vou fazer um quadro da camisa do Romero E tem a principal né, a principal cara, até ó, a principal do Rom Patin aqui ó, na seleção O homem é diferenciado mesmo, olha aí ó Para meu amigo Robertson, com carinho Que legal né, com o Patin Ô meu craque Meu querido, muito obrigado pelo presente e continue sendo essa pessoa maravilhosa Que os fenômenos só vai para você, você sabe disso né